Música Gente de Deus, olha isso como está. Até aqui na asinha dele tem. Escutem. Ele está muito gripado também. O que está acontecendo com meus bichinhos, gente? Olha que horrível que ele está. E muito gripado. Eu vou deixar ele separado de todos. Gente, eles estão tão felizes. Eu fico tão felizes de Deus. Olha isso. Olha aqui o tamanho do papo desse. Olha. Gente. Eu agradeço. Eles estão ficando muito espetados. Todos voando. Olha isso. Olha. Então, aí eu coloco eles aqui dentro. Cubro com essa tela. Para eles ficarem protegidos aí. Olha. Tudo voando. Tudo feliz. Olha. Vamos ficar todos jantos aí dentro. Felicidade. Dura pouco, né, neném? Vamos ficar tudo presinho. Até recuperar bem. Esse aqui são os picotinhos, né? Os angolinhas que estavam todos cheios de caroço. Eles estão bem melhor. Bem melhor mesmo. Está até voando aqui para sair. Eu fiz isso aqui porque, na verdade, não é aqui que eles ficam. Foi exatamente. Eles estão bem melhor. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Olha. Deixa eu ver. Olha. Nossa. Estão bem melhor. Usei da minha amiga lá do... Meu quintal Minha Casa. O que ela me ensinou que foi sal, água e cinza. Passei bastante. Também passei manteiga com colorau que me ensinaram. Enfim. Muito remédio que eles tomaram. Enfim. Morreram dois, mas esses aqui estão bem. Alguns ainda estão pouco. Deixa eu ver se consigo. Olha. Esse aqui. Esse aqui está bem gripadinho, né? Olha. Vira, neném. A cabecinha aqui. Olha. Pouquinha coisa, sim. Mas acredito que de caroço eles não vão mais morrer, não. Enfim. Eles estão... Olha aqui. Fica sonhadinho, olha. Eu fiz essa cercadinha com essas caixas para eles ficarem aqui. Eles estão bem animadinhos. E esses pintinhos que estão aqui eram nove da galinha preta. Restaram apenas três. Eu estava com a minha mãe para Belém e minha irmã vinha aqui, cuidava deles, dava remédio. Enfim, era minha irmã que estava dando uma força, né? E graças a Deus morreram dois picotinhos só e os pintinhos que estavam com eles pequenininhos morreram todos. Mas é assim. Fazer o quê, né? Pois é, gente. Agora é voltar à rotina do sítio. E vamos trabalhar, vamos cuidar das coisas, né? Oh, filho, mas que coisa. Por que que estão assim, desse jeito? Mas agora eu acredito que agora já é só recuperação. Mas pelo estado que eles estavam, eles estão, é bem, graças a Deus. Mas pelo estado que estão, é bem, graças a Deus. Tô, 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 tô. A CIDADE NO BRASIL